E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Eu vou te ensinar e mostrar que essa porra é mais do que fala, aaaah, eu vou me rima, passo por cima, você tá ligado mano, o tubarão chega assassina, porque hoje eu vou ser sua barreira, na última eu perdi pela última, hoje eu venço pela primeira, aaaah, pré-potente, você vem rimar, mas eu descarrego meu pente, Segunda, eu tô tranquilão, é que eu vou matar o próprio tubarão. O, 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 o Mas não adianta, sabe que eu te espanto Calma meu amigo que seu verso é de otário Ele acha que é a bolsa que eu vou com a facotária Hoje eu vou matar o cara que é um clone Que a rima mão é famosa foi citando o meu nome Vai perder a linha A rima famosa citando o seu nome, mas a rima foi minha A rima foi minha A rima foi minha Você já sabe que comigo nada você vai aguentar Tudo bem, tudo bem, você não é vencedor Ele foi quem mandou a rima, mas não é vencedor Hoje na batida é perdedor Quem ele respeita mais, roteirista ou o próprio ator? O próprio ator? Calma, seu demente Prode... Prode... Sua língua tá mais presa que a tua mente? Se eu não... Mas eu não vou um garoto Tô nessa batalha e eu não vou rimar um pouco A minha língua presa nunca foi um louco É melhor que ter solta pra falar a vida dos outros Até porque você sabe que eu não sou um cara escroto Mas você é o tubarão lá da rima improvisada Então vai voltar pra praia, já que cê não rima nada Então pessoal, deixa o like Ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo cara, hein rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta, rapaziada Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo No áudio você falou que sua bloca dispara Um tiro por minuto, o que seria isso mais ou menos? Seria meio tiro em 30 segundos Que você teve pra você me atacar Tá vendo só que você marca a touca É meio tiro de meia bala De meia palavra MC meia boca É meio que se meia boca é que ganha Hoje você te fala, liado Já que cê tá bando que sua palavra é sua atitude Não fecha sua boca, seu poeta calado Sobe, cante, bota, amigo É uma salha, sacralpia É uma hora que eu posso precisar e em 30 minutos dou um pião da mente sozinha Você nunca tá percebendo o quanto você é ridículo Eu ganhei de você, olha gente, foi meu maior título Você vai escutar tudo Eu não sou um poeta calado Livro da mente, não criado o mundo Deixa eu te falar, meu amigo, não me interessa Acho que esse pedido na batalha é cessão, mas fica de conversa Eu tô te falando, sabe que agora não me interessa Só profecia, virou promessa Falso promessa, falso profeta Eu sou um poeta profeta, muito pelo contrário ao meu irmão Sou o último profeta do último livro que trouxe a anunciação Vocês lembram do Apocalipse? Tem outra tradução É a primeira vez que o profeta vai matar a revelação Será que vai matar? Olha pra só a noite do Apocalipse É quem sonha com o Ex Eu vou ensarvo o anjo do seu eclipse O Apocalipse, sabe que agora ele se tá mostrando Ele falou que é o profeta do século Me desculpa, sou a queda do ano Eu não quero o seu profeta do século Adoro a palavra na minha boca Tá vendo como você fala muito? Na real, você é o Apocalipse Porque você é o Apocalipse É o Cavaleiro da Morte Chupa com o Comprilha, cadê os seus dez mandamentos do hip-hop? Mas eu pra vocês Sabe, eu não é descaso Eu sou do interior E cavaleiro sempre anda de cavalo E sabe que eu tô batendo nesse beat agora Nunca que eu faço feio Sou o Interbrião E pode avisar pra esses caras da capital Que minha charrete tá sem feio Obrigado de coração mesmo, rapaziada Pelo apoio Deixa o like Se inscreva no canal O que você tá achando do vídeo? Qual batalha que você mais gostou de assistir aqui no canal, rapaziada? Qual batalha que você mais gostou de assistir aqui nesse vídeo? Qual o melhor MC? Qual o melhor bate-volta? E qual flu você acha mais viciante das batalhas, rapaziada? Qual o melhor flu e qual o flu mais viciante? Deixa aqui nos comentários Então bora lá continuar assistindo o vídeo Começa o terceiro, pois sou verdadeiro aqui, não tem chatice Aí menina, tô na disciplina, você não respondeu nada do que eu disse Do que você tá entendendo, não tô desenvolvendo e tô nessa frequência Quero dinheiro, mas sou verdadeiro, não é o objetivo, é só a consequência Eu não tô aqui também, mano, por isso que agora sim eu proceder Se é consequência, eu te mostro não é ciência, não tô fazendo o mesmo corre que é de você Você falou que eu não respondi, isso é ligeiro Não fala da minha cima, faz o seu corre primeiro A gente não é o corre que eu, só que aqui você nunca pretende Você se fudeu, não é o corre que eu, o corre é igual, a escolha é diferente O que você tá entendendo? Mano, você hoje se fudeu Todo mundo faz um hip hop, mas no final é cada um do seu Sua escolha é diferente, tudo bem, não pode ir lá A defensa é na sua frente, agora vai te explicar Sua escolha é diferente, eu vou te explicar Sua escolha não foi matar o oponente, mas minha escolha foi a gente matar Na verdade, você perdeu porque hoje você é chapada Foi nessa bolha, multiplata escolha, minha única escolha é trazer sua derrota Por isso você se perdeu, não adianta, você não é pilota Hoje quem vai me resolver Ele pega uma resola, tudo bem de eu perceber Por isso que na batida eu vou ter que te bater Não, eu vim trazer um ditado pra você Escuta meu filho, querer não é poder Assim como eu penso, eu logo existo, eu logo persisto pra minha vitória Enquanto eu quero, eu também posso Olha eu saindo com a vitória Olha que medo, você me sangueu Agora você vai perder Essa vitória é minha, você é uma rainha Mas a derrota eu só deixo pra você Ele falou que ele saiu com a vitória Tá vendo como eu vou te batendo E agora você perde na zenha Ele falou que é a vitória que é uma burra Colocou com ovo no cu da galinha Por isso uma vez tomou uma surra Pra mim não manda ter um papo torto Na zona de conforto, agora eu te entorto Claro que a morte tá na minha frente Eu tô no ringro e já tá vindo Entrega seu corpo Rolando com o meu tapim Contou que pro meu mano é filho chiquim Tá aqui, você já tá em pianim Não é o dead pro rogue Meia pede pro THZ Apanhola para esse Você não tá entendendo Que na batida eu tô entre os meus Você falou que você vai me entortar Eu sou o homem torto Que foi mandado por Deus E aí? Você tá tirando Por isso eu tô matando Você não tá entendendo Seu cuzão É melhor você chamar Até o Gretos Porque eu falei nada de Deus E ele está na minha mão Ele não tá na tua mão Cante tá na tua frente Fazendo rima improvisada Você não entende nada E tua postura torta Hoje eu indirei Eu tô matando na porrada Você tá ligado meu mano Eu tô mais à frente Quanto eu rimo meu mano Eu sou deficiente Sempre coerente Eu quero que se pode o Gretos Chamo o Kraut que é o MC mais competente Ele falou que eu parei de letra na porrada Você não arruma nada Eu sou as ideias eu nem ouço Tio, eu te guardei no bolso Eu não sou gigante de aço Eu sou homem de carne e osso É assim mesmo Você não tá entendendo Porque esse MC na minha frente é bobo Você tá pisando no que toco No que eu que sou o dono Vem da luta Fuck, bota soco Pode botar soco Você queimou pouco E sua firma truta Não foi nova São homem de carne e osso É esses menos Que eu tô acostumado a guardar na copa Quando o punk tá treinando O banco é diferente Eu falo que os MCs igual você Quer me entretar? Seja coerente Não, eu não vou ser coerente Até porque meu mano Eu mando papo pra tu Você guarda até na copa É um bandido da luz vermelha Só que você tá trombando O cara do céu azul É isso mesmo Você vai apanhar Por isso que na base Agora então pode pá Você é acostumado a enterrar os caras Que aí se eu voltar e te enterrar Você pode até me enterrar Sinceramente eu já tô morto Quando eu passo improvisado Eu sou um cara bem polado É o homem do céu azul Eu vim deixar o seu céuzinho nublado Ei Sabe bem que eu ringo, xingo Mano, eu tô dizendo que é assim Eu causei seu fim Hoje vai chover Já que você não rimou nenhum bingo Eu rimei a chuva inteira Tá de brincadeira Vai deixar ele nublado Ai, eu vou deixar o céuzinho nublado Eu sou terra SP Ei, isso eu tô acostumado Você tá tirando Você não tá entendendo Que agora água de pá Eu vim bater Isso é R.A.P Eu fiz o chão chover E o canto chorar Bata as palmas Bata as palmas Foi sinal pra tu Ei, mano Que é trap Ei É só rima Pula, pula Vem pra lança o thread Ei Sem pegar Ei Mano, agora no regime Mais um cu É só rima É a rima E o swing Eu não falei da sua aparência Quando eu citei a sua autoestima Essa é a nossa diferença Você é entética Eu sou rua Eu sou rima Por isso que você tem muito a aprender Vou te falar Que eu não tô tiroteio Você tem que Tentar fazer Não falei que você é filho Isso que você não tá entendendo Meu mano Agora é isso que eu te explico Só que a favela também é estética Para os pivetes Se achando bonito Quando eu não tô entendendo Que eu falo Mano, agora eu vou te dizer É autoestima Você olha pro espelho E fala assim Amo você Você tá ligado Mas já acredita Todo favelado É favelado É tudo a mesma fita Mas tá ligado Não é questão de ser bonito Essa rima tá escrita É não achar bonito Fazer um feio E compensar a sua carinha bonita Ei Mano, eu te mostro aqui Você quer falar de freestyle Agora eu vou te explicar Como é no free Quando você sabe Que eu faço bagulho Agora isso é orgulhoso Com conteúdo Se liga Eu sou maravilhoso Demorou Você é um atrasado Você é tudo isso Mas nem esqueceu De citar Se seu ego enfado Demorou Você tá ligado Que agora eu tenho a resposta Deixa o nariz empinado Você que tá atrasado Com o peso Eu sou favelado e preto Mano, você já não sabe Faço rima de bagulho Isso é um pouco Isso é de freestyle Eu sou favelado e preto Você tem que entender Não é ego Se eu não me achar bonito Quem que faz dizer? Meu amor tá ligado Tudo aqui agora Você não entendeu Você falou que é favelado e preto O que? Isso tem a ver com eu Eu nunca julguei isso Você tá ligado Que nós já percebeu Realmente você fez o bolo Mas divide a fatia Ele é todo seu Palmas, família Solta essa mão, mano Vamos, vamos Tá maluco Obrigado de coração mesmo A todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou um top 15 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Eu sou o HD Rapaziada E deixe nos comentários O que eu preciso melhorar No conteúdo Qual batalha Que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas Que você acha Que merece reconhecimento Aqui no canal Rimasulo HD Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Rimasulo HD Aqui